Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Rete Fica Projeto. Eu sou o Jairinho. Nós estamos em mais um vídeo de perguntas e respostas que vai ao ar todas as terças-feiras, tá? E se você não é inscrito, corre aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa a notificação, deixa o like e compartilha com os amigos, tá? Galera, nós vamos responder algumas perguntas sobre os motores do... Sobre o Mitsubishi 4G63. Isso, exatamente. Exatamente. E pra nós não perder tempo, nós já vamos responder a primeira pergunta que é a do Jean Santos. Adivinha o que ele perguntou, lê aí. Responda um, por favor. Qual dia tem vídeo? Um abraço de Curitiba. João, mano, você tá na minha lista, hein, velho. Galera, todos os nossos vídeos, ó. Terças-feiras às 19h, quinta-feira às 19h e sábado às 19h. Beleza? É isso aí. Então vamos ver quem é o próximo. Vamos lá, ó. É o German Car Service. Já trabalhei em um eclipse com esse motor. Que tinha um kit do Evo, do Lancer Evo, montado. Turbina, bicos, acertos de injeção. Rodava bem até 240 cavalos. Sem mexer em nada. Porém, quando o dono quis mais potência, o motor que já estava meio cansado não aguentou. Mas é um motor bem divertido de se trabalhar. Um abraço pro pessoal de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. É parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu. German Car Service. Muito obrigado pelo seu comentário aí. Obrigado mesmo. E é um motor que aguenta bastante potência, pessoal. É. Assim, eu dei uma breve estudada em cima dele. E assim, ele dispensa comentários. É um motor que, olha... Ele aguenta, pelo menos se você já pegar um turbo de fábrica, que tem a versão aspirada dele. Mas se você for pegar o turbo mesmo, ele aguenta muita coisa. Muita porra. Pra vocês terem ideia, esse motor é usado em empilhadeira também. Trabalha, digamos, o dia inteiro, o tempo todo. Praticamente nem desliga. Dentro de indústria aí, ó. É o dia inteiro ligado. Isso aí. Adrian Christian Pereira. Jairinho, aumentar as galinhas de óleo e ajudar no fluxo não faz cair a pressão de óleo? Então, meu jovem, não faz pelo seguinte. O que acontece? É... A pressão de óleo é definida pela rotação da bomba de óleo, certo? E pelas folgas do motor. Se as folgas do motor estão em ordem e a bomba tá girando no que ela deveria girar, então você vai ter uma pressão de óleo correta. O serviço que a gente fez ali é aumentar o fluxo, digamos assim, é pra tentar melhorar a vazão, porque ali são pontos já conhecidos que você restringe muito os canais de lubrificação, entendeu? Então ali é um ponto, assim, logo na cara da bomba de óleo que você só dificulta o serviço dela, entendeu? Então, teoricamente, em vez de ela ter que empurrar o óleo com mais força agora, ela consegue com menos força fazer o óleo passar por todos os lugares que ela precisa. Então isso é interessante porque o que acontece? Quem controla a pressão de óleo máxima, por exemplo, lógico, se você tiver 1000 RPM, 2000 RPM, ela vai estar na pressão de óleo dela. Porém, a partir de certa rotação, ela já atinge um limite de pressão, digamos assim, e aí tem uma válvulazinha com uma molinha e uma esfera que joga o óleo de volta pro cárter. O excesso. Exatamente. Então o que acontece? Até esse ponto, você facilitou muito a lubrificação do sistema, entendeu? Tipo, o óleo chegou muito mais fácil, com muito mais facilidade. Essa é a vantagem de você fazer, às vezes, um tipo de serviço desse. É que não são todos os carros que comportam um serviço desse, entendeu? Se você for parar e analisar, a bomba de óleo, ela exerce uma força pra criar toda essa potência de pressão de óleo aí, tá? E isso aí é devido à cavalaria do motor. Isso aí você tá perdendo alguns cavalos pra ela estar gerando toda essa força aí, tá? É que é necessário, não tem como você... Se torna uma bomba hidráulica ali que tá empurrando o óleo. Então até o escape do óleo, é interessante você ter um belo de um escape quando chega numa determinada pressão, pra tipo assim, ah, chegou nessa determinada pressão, o óleo já sai fácil. Senão a bomba de óleo também continua sofrendo até pra jogar o óleo pra fora. São diversos pontos que você tem que imaginar, entendeu? É que nem você chegar e comparar um AP 8 válvulas com 20 válvulas. A gente consegue adaptar o 20 válvulas num AP normal? Consegue. Só que o que a gente faz? A gente tem que tampar 3 retornos de óleo e restringir 2, pra poder vedar na junta. Aí eu te pergunto, por que o engenheiro colocou 3 retornos de óleo a mais no 20 válvulas? Como ele tem muito, ele tem 12 tuchos a mais, ele tem um outro comando a mais, ele tem um monte de coisa a mais, o que acontece? Ele precisa que o óleo suba lá pra ele e alimente aquilo, assim, alimente tudo aquilo ali, mas ele precisa que mesmo assim, quando aquilo tudo for alimentado, o óleo precisa descer pro cárter logo. Porque tem, digamos assim, ficaria muito óleo lá em cima, entendeu? E às vezes poderia dar falta no cárter. Então o engenheiro às vezes tem que pensar nisso aí, que nem quando você coloca uma bomba de autolosão, não, é só fazer o óleo subir, o óleo também tem que voltar pro cárter logo, porque se o óleo demorar pra descer, pode dar uma falta de óleo também, entendeu? Então assim, são serviços bestas que a gente tenta às vezes adiantar alguns lados. Não são todos os motores que dão pra fazer isso, mas o 4G63 é um já bem conhecido nessa modificação. Quando você pega um carro que você precisa ganhar, levantar uma taça, aí você tem que procurar o espelhinho do motor e arrancando, arrancando, arrancando. Nesse caso já era uma modificação bem conhecida. É, já é mais simples, mais comum, né? Corriqueiro. Pacum! Já que esse motor é turbinado e farão otimizações na potência resultante, por que não adaptar por instalar os anéis de vedação entre o bloco e o cabeçote? Seria o O-Ring, né? O O-Ring. Então, cara, assim, o O-Ring é muito legal pra vedar pressão, vedar o cilindro e tudo, porém, como ele ainda está usando pistões bielas originais, então, tipo assim, a parte de junta não seria um limitante pra ele, entendeu? Tipo, antes de começar a vazar na junta, principalmente pelo fato de planear o bloco e o cabeçote, antes de vazar na junta, com certeza uma biela foi pro espaço, ou um pistão já não aumentou a força, quebrou uma canaleta, alguma coisa. Então, assim, não foi feito isso justamente por causa dos outros componentes, entendeu? Geralmente, quando você vai fazer uma preparação, você vai fazendo o que quebra primeiro, o que dá ruim primeiro. E no caso dele, ele também não é... Ele mesmo, assim, que dirige o carro, pelo visto, ele é meio calmo até, sabe? A gente bateu um papo com ele e ele falou, não, eu não sou de ficar fritando, não. É uma esticadinha aqui, é uma linda, é uma linda, é só pra sentir o carro. Exatamente. Não precisa ter 10 mil cavalos. Ele foi até bem consciente, tá, pra falar a verdade, o Fernando. Por quê? Porque ele não quis, assim, ah, eu quero um stroker nisso, daquilo, daquilo, da... Não. Ele disse, cara, eu só tô desmontando por causa disso, 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 eu vou remontar novamente. Eu quero montar o original, mas com a certeza de não quebrar. O cilindro só foi feito brunimento, o pistão ele vai usar o mesmo, o virabrequinha a gente nem retificou, só puliu. É isso aí. José de Oliveira Lima. Jairinho, você conhece broca de vidia? Galera, nós conhecemos broca de vidia. Essa pergunta aí eu também tinha lido ela, mas a broca de vidia... Não, teve só ele, inclusive. É, não teve só ele, mas a gente já fiou várias vezes a broca de vidia pra ter o corte. Mas ali o correto pra ter o corte, mesmo assim, a gente ia precisar de uma furadeira de bancada. Teríamos que tirar o vira de lá e levar pra bancada. Não é aquelas de furar parede, é um tipo de broca usado em torno do CNC, que é a broca de material duro, que se chamada, né? Elas não tem somente de ponta de vidia, são inteiras de vidia. Tenho certeza que elas furam qualquer metal. Certa vez eu estava repassando a furação de um virabrequim, lado do volante, e no meio do processo resolvi dar uma esfriadinha no furo, que estava reabrindo. Como ele já estava quente, quando eu joguei água, eu fiz aquele barulhinho de choque térmico. Deve ser esse barulhinho, né? Foi então que eu percebi que este choque térmico acabou temperando a peça. Daí pra frente, não consegui mais avançar, nem meio milímetro. Olha só, a peça ficou mais dura do que a broca. Já estava quase chorando quando meu amigo chegou, e percebendo o meu sufoco, foi na sua casa buscar a tal broca de vidia. Aí ficou fácil, em um minuto estava furado. Dizem que só os amigos que nos ferram, né? O estranho é que a gente não dá chance. Mas às vezes eles nos ajudam. Valeu, Jairão. Tu o quê? Tudo é bom. Tudo é bom. É isso aí. Isso aí, valeu, mano. Valeu pela dica, obrigado, mas a gente... Bom, eu acho que eu nem tinha essa vida. Esse virabrequim ainda foi um caso bem à parte, pra falar a verdade. Porque assim, já peguei muito virabrequim treta de furar, entendeu? Mas virabrequim infurável, esse foi o primeiro. É, mas a broca de vidia, na verdade, às vezes a gente precisa ter elas aqui, às vezes não. Eu quase, praticamente, pra te dizer a verdade, eu quase não preciso de broca de vidia aqui, entendeu? Já aconteceu da gente pegar a broca de vidia de parede, fazer a fiação nela, e ela furar o metal que a gente quer. Só pra vocês terem ideia, tá? Mas tem que mudar a fiação, porque ela vem feita pra furar a parede, no martelite, né? A broca de vidia de metal duro mesmo, eu já vi já, mas eu não utilizo ela aqui, entendeu? E ela se torna uma coisa cara pra você comprar e depois acabar usando só pra aquilo lá, entendeu? É, e eu... como eu falei, são poucos os casos que vai ser necessário, entendeu? Esse virabrequim, ele tentava pra furar ele, só que você tinha que tirar ele da máquina, pôr na furadeira de bancada, escorar ele bem, aí você ia na furadeira de bancada, ele furava. Aí você colocava, devolvia na máquina, rodava. Beleza, agora é aqui. Marcava, tirava, e isso é um serviço chato. Mas aí eu caí com a ideia da lixadeira, que foi uma melhor ideia que eu tive pra fazer. Ó, vocês não têm ideia. Resultou muito fácil. Fácil. Agora, vocês têm ideia de quanto tempo leva pra balancear um virabrequim? Não tem, né? Fala aí, Jair. Ah, demora, galera. Principalmente em casos como esse. Vai meio dia de serviço, começa 8 horas da manhã, termina meio dia. Na maioria das vezes, começa 1 hora da tarde, 5 horas, 5 horas, 5, 6 horas, tá acabando. Isso quando você não pega um motor que bate um monte de... Furação diferente no volante, platô, aí é mais treta ainda. Pacum, novamente, fizeram um excelente trabalho de balanceamento do conjunto inferior do motor. Mas como fica o resultado final com o eixo balanceador? Bom... Ele foi eliminado. Ele foi eliminado. Então, 90% de quem tem esses carros mais velhos quer eliminar mesmo. Não quer mais saber daquilo. Primeiro, você só vai ter essa solução perfeita quando você está com todos os coxins de motor originais de fábrica. A partir da hora que o coxin quebrou, você não pôde repor um original, você colocou um paralelo... Pronto, amigão. Ali você já está abrindo mão da vibração do motor, tá? Ele vai vibrar um pouco mais. A qualidade nunca é a mesma. Nunca é a mesma. E, infelizmente, nesses carros um pouco mais antigos, o custo de se manter o eixo balanceador funcionando em ordem é muito alto, perto do custo de você remover e, digamos assim, nunca mais ter dor de cabeça, entendeu? Então, acaba que, geralmente, o pessoal põe na balança... São coisas a menos pra quebrar, né? Tipo, puta, ter mais conforto, não sei o que, não sei o que lá, mas é um risco muito grande de dar um pau, não sei o que, não sei o que lá. É caro pra fazer uma revisão, alguma coisa assim. E, do outro lado, puta, é um custo baixo, vai vibrar um pouquinho mais, talvez, mas... Mas, eu, particularmente, eu quero ver esse carro funcionando, assim, de perto... Não, a pergunta dele tá fácil pra responder. Porque, pelo fato de ter removido, beleza, ficaria desbalanceado, mas como foi feito o balanceamento, provavelmente, assim, a diferença de um pro outro não vai ser. Valeria a pena a gente pegar a câmera a qualquer hora e falar, ó, tá andando, tá andando, vamos lá dar uma volta com o Koala. Isso aí. Né? Vamos fazer isso aí pra vocês. E se você, pra você, assiste aqui, ó, o Honda Accord, que a gente também fez um belete. Eliminou, eliminou também o estupendor. Exatamente. Assiste lá. André Luiz Barbosa. Uma vez tava na oficina de empilhadeira e vi uma... Como é que é? Com o motor aberto e, para minha surpresa, o código que vinha na caixa das peças era um 4G63. Depois que descobri que a Clark, da firma, tinha motor de Eclipse, até passei a trabalhar mais rápido. Você já pensou, velho, uma empilhadeira, que elas não são turbo original de fábrica, elas são aspiradas. Não, e elas são cabeçote o valvo, assim. É, são cabeçote o valvo. Mas você já imaginou você saber que um motorzão de uma Mitsubishi também empurra uma empilhadeira? Os motorzinhos são fortes, galera. Então, isso aí é legal. Isso é legal porque eu acho que... Eu não lembro se eu virei igual também. Eu não lembro. É, tudo igual. Mas, assim... Muda o pistão e muda o cabeçote. E aí, Jair, sofrendo com broca HSS comum, usa para aço inox. Meu amigo... Meus amigos, aquelas que têm tratamento dourado. São mais caras que mais, pelo menos, furam. Abraço, rararar. Eu trabalhei numa fábrica de brocas. Muito legal. Valeu, meu amigo. Essa broca, a gente tem algumas delas aqui, mas não tinha naquela medida lá. É, a medida que... Tinha uma medida próxima, não tinha. Faz parte. Mas valeu de... Leonardo Martins, Jairinho, tem um 4G93 do Lancer GTI, Coach GTI. Eu queria saber se tem algum pistão e biela nacional que daria certo no meu motor. Ele está fumando um pouco e pretendo retificar para terminar. Nos ajuda aí. Olha, Leonardo. De cabeça. Você teria que mandar o motor para cá, porque de cabeça eu também não vou lembrar o tamanho da sua biela. Eu teria que, no mínimo, pegar as medidas, as dimensões e ficar olhando um monte de tabela. Mas eu, particularmente, cara, se eu não me engano, esse motor é um motor muito explorado lá fora. Eu, particularmente, tentaria, aos poucos, comprar as peças lá. Entendeu? Compre as bielas, manda, sei lá, uma biela por vez. Compre os pistões, manda um pistão por vez. Bronzina, essas coisas, você só vai achar lá de... Aqui você não vai achar com uma qualidade muito boa, você só vai achar lá. Então, tipo... Assim, eu iria fazendo um carrinho de compras no Ebay, por mais que o dólar está caro. Mas, infelizmente, eu, particularmente, acho que seria a melhor opção para você. Para você ter uma qualidade boa e um resultado final bom. É isso aí, Leonardo. DJM Ride, acho que é. Dizem que esse 4G63 é o melhor motor de 4 cilindros do mundo para preparação. Galera, quem fala isso não conhece o AP. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Mas, no AP, é gostoso porque você vira do avesso, cara. Você vira do avesso e você consegue, tipo... É tão gostoso que você, tipo assim, putz, deu um problema aqui. Ah, o que aconteceu? Ah, o prisioneiro está pequeno, está grande, está menor. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó, busca lá em tal lugar lá que tem. Liga lá. Ô, você tem aí, tem. Manda pra mim de motoboy. É, isso aqui no Brasil. Se você estivesse no Japão, com certeza seria a mesma coisa para um 4G63. Exatamente. Entendeu? Mas é que, é que assim, tem muito motor bom para preparar 4 cilindros. Tem. Muito, 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 muito motor bom mesmo. Mas põe aí nos comentários para a gente saber o que você acha, qual é a tua ideia. Comenta aí qual é o melhor motor de preparação para você. Deixa aí, já vai vir a galera dos rondões, os cavinhos. Já vem os rondões aí na hora, né? Os cavinhos, é da hora. Vamos lá. Heraldo Gerolim. Ótimo trabalho, Geros. Caso a caso, são automáticos e os donos que... Como que é? Caso o caso seja automático e o dono queira fazer um balanceamento do conjunto, tem jeito de fazer o balanceamento num conversor de torque? Seria mais trabalhoso do que nos carros manuais? Abraço, sucesso a todos. Olha, eu nunca balanceei um conversor de torque. Eu desconheço. Mas quem fabrica ele lá, quem recondiciona, na maioria das vezes já balanceia, tá? Agora, depois que ele tá usado, ele tem óleo dentro, aí não tem jeito, né? É, e se eu não me engano, vai muito óleo dentro. Vai muito óleo. Aí quem é? Você tá balanceando o óleo, você tá balanceando o como, né? É, então... Mas se ele tiver a seco, existem condições de balancear sim. Só que eu acho que não é viável por causa do óleo que ele vai... É, eu também acho que não. Aqui, quando é automático, o máximo que eu coloco é aquele plate traseiro que é onde vai prender o conversor de torque. É. Entendeu? Mas é o máximo. Vamos lá. Raimundo Gonçalves Bezerra. Amigos, você tem a impressão que os motores importados têm a construção de materiais mais resistentes que os nacionais. Nas motocicletas, que é a minha área, atualmente posso perceber isso. Só que está... Só quem está no dia a dia da retífica percebe esses detalhes. Jair, vocês mandam muito bem. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Pô, Romulo, muito obrigado. Legal. E de moto, realmente, a gente não mexe nada aqui, mas a gente sente essa diferença assim de carro para carro, tá? A gente pega um virabiquinho de BMW seis cilindros. É até diferente de um BMW quatro cilindros, para vocês terem ideia. Os seis cilindros de antigamente não chegam nem a se comparar com os atualmente. É que, na verdade, assim, quanto mais top o carro, melhor a matéria que eles vão usar. Exatamente. Inclusive, quando a gente fez a desmontagem daquele V8 do Auto Super, meu, é um V8 1995, os cabeçotes não possuíam nenhum tipo de corrosão e o bloco também não, e a bomba d'água estava incrivelmente nova. Válvula termostática, tudo, é isso? Você olhava a bomba d'água e você desacreditava. Ela colocou o áudio ainda original, com aquele relógio escrito 9.5, só assim, mano, essa bomba d'água está aqui há, tipo, 25 anos e ela não apresenta nada de ferrugem, nada... é, tipo, é outra coisa, entendeu? Assim, quanto mais top, provavelmente, se você pegar um importado bem pé de boi, é bem provável que os materiais também não sejam uma grande coisa. Mas esses carros mais top, é muito nítido isso. João Vitor Silva Souza. Jairo, vi em um site, uma vez, que um cabeçote do Opala 4 cilindros é exatamente a metade do V8 252, sendo que faltando... falando do 4 cilindros 151, falaram que dá para fazer pouca adaptação para usar o cabeçote do V8 no 4 cilindros, sendo que as vantagens seriam fluxo cruzado. Sei que não tem nada a ver com esse vídeo, mas seria interessante falar sobre isso. Olha, João Vitor, eu nunca ouvi falar, mas o teu ponto de vista aí seria legal. Parece impossível, não. É, pegar um cabeçote fluxo cruzado para pôr no Opala seria lindo, hein? Lindo mesmo. Depois, se você tiver foto disso aí, ou achar o link aí, põe o link aí na descrição aí para nós, se você encontrar. Deixa lá para a gente poder ir lá olhar e dar uma fluxada, que é interessante esse bagulho mesmo, tá? É, o único problema que talvez você teria é que eu acho que o escape ficaria para o lado da... ficaria invertido, né? Porque, se não me engano, a vareta fica do lado contrário dos coletores, certo? Então, a hora que você jogasse lá, você teria que jogar a vareta que seria o lado de admissão do V8. Então, você jogaria o escape do V8 para cima da... Bom, não sei. Tem muito buraco ali para passar a vareta. É até meio complexo isso aí, mas é muito estranho, até pensando nas varetas aí, por onde os fluxos passam, né? Mas, manda o link aí que eu desconheço. Depois a gente dá uma olhada nisso aí, mas não parece muito impossível, não. É. Bom, é isso aí. É isso aí. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Não tivemos, assim, umas perguntas muito super, hiper, max, extra... Complicadas. Complexas, né? Foi fácil para nós aqui. Mas, se você tiver dúvida, nos próximos vídeos, você não esquece de comentar. Isso aí, deixa nos comentários. Beleza? De antemão, eu te agradeço. Muito obrigado. Clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações. Deixa o like. Deixa o like, assista o nosso último vídeo aqui. E, ó, valeu, tchau! Falou!